Música Buscava o que a gente buscou o tempo todo no jogo, o gol. Colocamos uma equipe mais à frente e sabíamos que o adversário vinha esperando. Então nós colocamos um jogador de qualidade meio campo a achar uma bola em profundidade, um passe entre as linhas. No primeiro tempo, infelizmente, tivemos uma bola, nós não soubemos aproveitar. E no segundo tempo a gente procurou jogar em cima, colocamos mais atacantes na partida e fomos premiados com um gol no final. Novamente um gol no final contra o Bragantino. Como foi lá em Bragantino, agora tem Ribeirão Preto nessa vitória que valeu os três pontos. Esse gol mostra que é time para ser campeão, para subir, Rodrigo? Olha, o time trabalha para vencer os jogos. É um time persistente, já demonstrou isso, como você apresou, lá em Bragança, lá em Erechim contra Ipiranga. E hoje, novamente, uma equipe que procurou o gol o tempo todo. Então tem que parabenizar os atletas pelo empenho, pela dedicação. Aniversário chato, catimbeiro, vem jogando atrás por uma bola. Infelizmente, conseguimos fazer o resultado que nos coloca novamente na primeira colocação. Rodrigo, primeiro, parabéns pela vitória. Sinto que você está até um pouco exausto, um pouco nessa adrenalina do jogo. Quero saber, você colocando três atacantes, arriscando tudo contra um Bragantino, que nitidamente veio esperando por essa bola que você falou, tem o dedo do Ponceco. Então você pode falar assim, hoje, por esse gol do Wesley, não só o Wesley, o seu dedo nessa vitória, pela sua ousadia de colocar mais atacantes e ir para cima com tudo? Olha, nós fazemos as alterações, depende daquilo que o atleta entra e faz dentro de campo. Se o atleta entrar mal, isso não teria acontecido. O Wesley é um jogador intenso, que vive o tempo todo, agressivo. Foi premiado com gol, mas eu só tenho que agradecer aos atletas por essa vitória. Eu sou só um cumprimento no nosso trabalho. Bom, Rodrigo, primeiramente, parabéns pela vitória. O Botafogo retorna à liderança do seu grupo. Você entrou com jogadores, com aquele estilo que você começava a entrar com jogadores de meio, o Moraes, um pouco mais avançado, ao lado do Edno. E com cinco atacantes no banco. Você já tinha essa estratégia de, se a coisa apertasse, você já ir mudando, colocando jogadores para tentar povoar mais o ataque da equipe do Botafogo? Sem dúvida. Tudo aquilo que nós fizemos no jogo hoje foi treinado durante a semana. Nós fizemos as alterações no treino tático e foi muito bom. Então, eu estava confiante que a gente poderia, pelo menos, perturbar mais os adversários, ser mais agressivos, ser mais contundentes. Que, no primeiro tempo, tivemos oportunidade de bolas de linha de fundo, pouco chute frontal, praticamente só aquele lance do Vitinho, de lance de gol. Mas, no segundo tempo, com as alterações, a equipe cresceu ofensivamente. É lógico que você tem que se expor. Mas, eu não tenho medo de ganhar. Eu tenho medo de perder, de ganhar não. Então, nós procuramos destacar a equipe mais para cima e, infelizmente, conseguimos o gol. Bom, naquela matemática, time a time, dos seis pontos contra o Bragantino, você consegue quatro. Contra o Moro Gimini, que é o seu próximo adversário, você já tem três de saldo positivo. Botafogo vai para o Mogi, buscando a manutenção da sua primeira colocação, olhando os demais resultados ou vai para vencer de novo? Todos os jogos que o Botafogo entra, entra para vencer. Vocês acompanham, principalmente quem vê o dia a dia. Nós sempre colocamos no time para vencer as partilhas. É lógico que o adversário está lá para nos impedir e conquistar os resultados que eles também estão buscando. Então, lá no Rio, sabemos, é um jogo complicado, um time chato, um time matreiro. Conhecemos muito bem o treinador. Vai ser aquele jogo catimbalo. A equipe vai ter que ter muito equilíbrio para que a gente possa nos manter na liderança e conquistar um bom resultado lá. Rodrigo, equilíbrio. Acho que é uma palavra que a gente vai usar muito bem agora. Porque se o jogo termina empatado, seria o quarto empate, quatro jogos sem vencer, e a torcida provavelmente pegando no pé, questionando. E com esse gol no final, dá aquela aliviada, aquele respiro. Como é que você e os atletas trabalham isso? Porque é uma linha muito tênue do empate, de uma sequência de resultados não tão bons, apesar de não ser em derrota. Mas para essa vitória que acalma tudo e tranquiliza tudo. Como é que você raciocina e entende isso, conduz os seus jogadores? E depois eu queria que você falasse também sobre o Vitinho. No intervalo, ele deu uma entrevista falando que o nervosismo pode atrapalhar um pouco, principalmente em uma finalização. Como é que você trabalha esse lado psicológico dos atletas e você que é um estudioso da bola? Olha, no caso do Vitor, é um jogador que trabalha demais, um jogador delicado. Está ansioso para fazer o seu gol. De repente, deu hipótese para parar, mas eu já converso bastante com ele. Eu falei, Vitor, daqui a pouco você vai cruzar uma bola, vai cair atrás de goleiro e vai entrar. É você ter a paciência. E em termos de tranquilidade, ela acaba amanhã. Nós já temos um jogo pela frente e temos que já buscar o resultado. O Bragantino já ficou para trás. Estávamos três partidas vias de empates, seis sem perder. Estamos indo a sete. Sete partidas sem derrotas. Sem dúvida nenhuma, deve ser a melhor sequência da competição. Nos mantivemos um resultado positivo defensivamente nessa equipe. Melhor defesa do campeonato, como a equipe que joga para frente. Então, é um ponto positivo. Nós estamos nos defendendo, atacando. Agora, já, sendo a linha da humildade, trabalhar bastante a semana, evitar a euforia, que é um rosto duro de rua no próximo jogo. Hoje você contou com o retorno do Moraes. E a gente percebe que é um jogador que traz uma dinâmica muito diferente, interessante para esse meio de campo da equipe do Botafogo. O quanto que esse jogador é importante para o Botafogo, principalmente para essa sequência na temporada da Série 5? É um jogador que se encaixa, é mais uma pecinha de uma máquina. Então, eu penso muito no conjunto. É um jogador que tem a sua responsabilidade, a sua importância, dentro de um grupo. É essencial o trabalho dele na parte tática. É um jogador diferenciado, que agride, que diminui a velocidade do jogo, ele põe alta rotação no jogo. É um jogador que sabe o tempo do jogo. Então, é de fundamental importância dentro do nosso sistema. Rodrigo, no segundo tempo, na metade do segundo tempo, a gente viu o Botafogo muito ansioso por conta desse gol que buscava a todo instante. E nessa ansiedade o time acabava errando muitos passes. Isso é uma coisa que você detectou que tem que ser melhorada. Porque um erro leva ao outro. A ansiedade acaba fazendo que o Botafogo errasse esses passes. Isso você também identificou ali na metade do segundo tempo? Sim, até no momento chamei o Gladstone, mandei para ele passar para o grupo, que era para ter paciência. Enquanto o árbitro não aponta o meio e termina, trabalha a bola, roda a bola, vai aparecer oportunidade. Não adianta nós queremos forçar uma situação e errarmos e dar a bola para o adversário, que era o que ele estava querendo no final do jogo, um contra-ataque, uma bola parada, para sair à frente. Mas o nosso time, ali no final, ficou com a bola, você viu no gol, uma bola que levantamos, sobrou aí no óleo e acabou sendo feliz na finalização. Valeu pela persistência. Temos que ter um equilíbrio. Não podemos ficar forçando, até porque não é o nosso jogo. Nosso jogo é um jogo de posse de bola, um time que joga com intensidade alta, mas não forçando o gol mais erguamente o passe. Rodrigo, você colocou em campo, nesta partida, quatro jogadores que vieram do departamento médico. Wesley, Francis, Moraes e o Vitinho. Agora, uma semana inteira para treinamento com esses jogadores, até que ponto isso pode agregar aí para o restante do campeonato? Botafogo fez mais uma vitória em casa, agora faltam quatro, quatro jogos decisivos aí em Ribeirão Preto, que podem garantir a classificação. Sem dúvida. Os atletas que voltaram, você vê que nós demos uma mestra no primeiro, no segundo tempo, os atletas que voltaram de lesão, até pelas características do jogo. Sabíamos que, no início, nós temos o Francis e o Hervé, que são jogadores de velocidade, o adversário marcando com a linha baixa, teria pouco espaço para esses jogadores terem profundidade. A partir do momento que o jogo abriu um pouquinho mais, o adversário já não pensa igual no primeiro tempo, sente um pouquinho, colocamos jogadores de velocidade, com intensidade, e o Wesley acabou sendo feliz na hora de marcar o gol. Você falou da felicidade do Wesley. Em entrevista, o Wesley aqui, em determinado momento do jogo, você colocou ele como lateral direito na entrada do Francis, e ele chegou para você e falou, o Carlão vai ficar lá e eu vou ajudar daqui do meio para frente. E por duas vezes ele apareceu aqui no setor da esquerda, inclusive, onde ele marcou o gol. Como que você vê essa iniciativa do jogador tão jovem como o Wesley, de sair da posição, vir conversar com você, e pedir, obviamente, para, assim, estou sendo mais útil do lado de lá na frente. Como que você vê isso tudo? Positivo, né, na leitura de jogo do atleta. Até porque o adversário não tinha atacantes, né. Então a gente colocava ali o Carlos, fazia a nossa linha de quatro normal, o Matheus centralizado, e liberamos os outros atletas para atacarem. Isso aí nós fizemos até contra o Ipiranga lá em Erechim, a mesma situação com o Samuel. Samuel pegou a bola do lado esquerdo, dando saída o lance do gol. Hoje mesmo a coisa do Wesley, com essa liberdade desses atletas que são agudos e que procuram o jogo. O Wesley encaixou muito bem e teve uma leitura de jogo muito boa. Bom, Rodrigo, você agora começa a ter dores de cabeça aí, boas, né. Você vê o jogador que entrou lá em Erechim e te ajudou muito a mudar a história do jogo, hoje nem no banco ficou, que foi o Léo Coca. E você tem aí vários jogadores aí agora voltando, vários jogadores à disposição. Como que vai ser a formação dessa equipe com esse tanto de gente querendo jogar? Olha, o Léo, ele teve um desconforto muscular. Nós poupamos o Léo, ele não treinou dois dias na semana. Ficou em tratamento, então achamos por bem segurar o jogador até pelas opções que tínhamos, né. Mas ele estaria dentro da convocação se ele estivesse em condições clínicas de jogo. Infelizmente, ele estava com um incômodo, estava atrapalhando. Nós resolvemos segurar o atleta para que não acontecesse algo mais grave e perdessem atletas por dois, três jogos. E aquela dor de cabeça que todos os treinadores gostam de ter, né. O problema é quando você olha para trás e você fala, o que eu vou fazer no jogo? Então você, com as peças, você ganha algo mais, você ganha plano de jogo, então a equipe só tende a ganhar com isso. Rodrigo, como que você viu também o incentivo do torcedor botafoguense até o último instante, vibrando e torcendo para o time e vai a nenhum instante da partida praticamente? A partir do momento que o torcedor vê a equipe buscando, ela vai estar junto, ela vai apoiar. Mas a equipe não foi covarde em momento nenhum. Nossa equipe jogou em cima do adversário no segundo tempo todo. Terminou-se praticamente com cinco atacantes. Então o torcedor, ele vê isso daí. O torcedor também é inteligente. E a partir do momento que você está inflamando o torcedor, ele vai estar torcendo, vai estar empurrando o tempo todo. E, felizmente, acabamos parabenizando, dando de presente para o nosso torcedor o ganho final. E aí O torcedor também é inteligente. 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 Obrigado.